Fala galerinha do terceiro ano do ISTE, a gente vai ver hoje gênero do substantivo, algo bem fácil, bem facinho mesmo, e aí a gente vai trabalhar um pouco e rever, e ficar de olho no Enem. Bacana? Vamos lá ver. Bom, lembrando que na aula passada a gente viu os numerales, e hoje a gente vai trabalhar com o gênero dos substantivos, e em espanhol, regras e alguns exemplos, certo? Não é muito diferente da língua portuguesa, porque nós temos também a questão do gênero masculino e feminino, é importante que a gente perceba também a questão do número, singular ou plural, e há algumas questões que a gente observa as terminações, algumas bem parecidas com a língua portuguesa e outras um pouco mais distintas. Vemos assim o segundo quadro que diz assim, substantivo, gênero e número. O feminino pode ser observado a ocorrência dos artigos, sobretudo. As ocorrências dos artigos, nós sabemos, nós lembramos das aulas anteriores, que o ero é o nosso artigo masculino singular, e quando ele aparecer, naturalmente vai estar indicando palavras seguidas de masculino singular. Se for los, nós temos o masculino plural. E a mesma coisa vai acontecer com lá e com lá, que são os femininos. Ok? Então, olha só, nós temos aí, la niña, la abuela, la mesa. Ou seja, o próprio artigo está indicando o gênero feminino. Aí, logo embaixo, eu tenho el niño, el abuelo, el tomate, la uel, me facilitando a minha vida, certo? A questão de singular e plural, eles também vão me ajudar. El tomate, los tomates. La mesa, las mesas. La niña, las niñas. E assim por diante, certo? Então, olha só, o substantivo espanhol normalmente tem uma forma feminina e uma masculina. Esta característica interessante os faz diferente em comparação com a forma em que usam o que são usados os substantivos em outros idiomas. Para conhecer o gênero dos substantivos em espanhol, é necessário saber algumas regras básicas, as quais abordaremos nessa lição. E vamos começar. Voltando, mostrando bem parecido com o quarentenho, anterior, né? Pessoas, animais e coisas, nós temos pessoas, niña, abuela, capelucita, chapéuzinho, né? Capa. Animais, perro, lobo, jirafa. Coças, tomate, cama, lápis. Se eu colocar um artigo singular à frente de cada um deles, desses objetos, desses desenhos, eu terei, eu saberei qual gênero lhe pertence. Por exemplo, niña, para que seja reafirmado o gênero feminino, eu vou observar o que? O artigo lá. Outra questão que é importante observar também, são, é a terminação em a. Quem, em sua maioria, as palavras terminadas em a, em sua maioria, certo? São femininas. Beleza? Tranquilo aí? Aí eu tenho outro exemplo aí, olha. Perro, coberno, sapatos, helado, motila, las motilhas, né? Los sapatos. E assim, sucessivamente, é bem fácil a gente compreender. E nós sabemos que as palavras masculinas, em sua maioria, com algumas exceções, como todas as línguas têm suas exceções, né? As palavras masculinas terminam em e, na letra i, e também na letra o, com exemplo, a palavra padre, maestro, por exemplo. E palavras femininas, né? Em sua maioria, terminam com a, bem parecido com a língua portuguesa. Daí nós temos hermana, caça, não é isso? E aí, vão, seguem afora, tá? Vamos ver aqui o segundo, o outro quadro. Olha a outra situação também, tá? Nós temos o gênero dos substantivos femininos, que agora as terminações mudaram um pouco. Nós continuamos aqui na primeira parte do quadro, com a terminação a, com a terminação da, ciudad, tad e ed, terminação ed, por exemplo. Eu tenho la ciudad, la amistad, né? São o que? Palavras femininas. Então, essas terminações vão me indicar as palavras femininas. Em oposição a esse gênero, nós temos o gênero masculino, com as terminações de, em o, em n, em r, em s, e, como foi falado antes, e ele, ele, tá? Com suas regras, né? Por exemplo, alto, coração, nós temos, o que mais? Cárcer, pincel, não é isso? Então, nós temos várias, várias aí palavras. Essas dicas são para nos ajudar, certo? Então, olha só, o substantivo masculino espanhol, as terminações, nós temos terminações em que sua maioria é n, o, r, i, s, l, né? N, o, r, i, s, l, são indicativos de palavras masculinas. Por exemplo, eu tenho coração, tenho carro, tenho ator, né? Palavras masculinas comuns, elas terminam dessa forma, tá? A parte dessas terminações, alguns substantivos masculinos, termina nas sílabas, ma, pa e ta. Fugindo daquela regra que eu falei anterior, que normalmente as palavras terminadas em a são femininas. Mas, palavras terminadas nessas três sílabas, ou ma, ou pa, ou ta, por exemplo, problema, er, problema, ta, mapa, são palavras masculinas que fogem da regra primeira lá, tá? Deve ser cuidado porque também há alguns substantivos femininos, tá? Que terminam em a, terminam em l, aliás, em ma, em l, ok? Então, nós temos que ter esse jogo de cintura, por exemplo. A palavra mamá termina em ma, da sílaba ma também, lá, da regra, dessa regra que acabamos de ver, que palavras terminadas em ma são masculinas. Mas a palavra mamá foge dessa regra, ok? Palavras terminadas sem l, tá? Como o caso de cárcel, o cárcel, né? Foge também a regra lá de cima do n-o-e-r-s-l, que são as palavras consoantes, ok? Então, foge um pouco. E aí nós temos alguns exemplos de orações usando o substantivo masculino em espanhol, né? Carro terminou. Aí fica, el carro rojo es sujo. Corazón terminé en el. Mi corazón está sudado. Calor, color, terminé em eri ou eri, né? Mi color favorito é o verde. A palavra planas termina em esse. Tengo planas para hoje. A palavra termina em e agora. Arte. Amo el arte. Pincel. Este é o meu pincel. Mapa. Terminei em pá. Um mapa antigo. Observe que no mapa antigo eu utilizei um artigo indeterminante ou indeterminado singular, né? Masculino. Problema. Terminei em má. Temos o quê? Um? Gran problema. Olha lá o 1 novamente aparecendo. E a palavra terminada em A. Em T-A. Planeta. É. Esse é um grande, um planeta gigante. Olha lá como eu descubro com o meu artigo indefinido, né? O indeterminado. Mostra aí o gênero da palavra. Certo? Caso eu não lembro da terminação. Certo? Então, nós temos assim, sempre há exceções, gente, em toda regra, em quase todas as línguas, pelo menos as latinas, nelas há as suas exceções, tá? Quanto ao gênero do substantivo. Em espanhol não é diferente, tá? Então vamos prestar atenção em algumas chaves, algumas situações, né? A questão dos artigos, dos artigos definidos, indefinidos, dos próprios pronomes que acompanham o substantivo. Olha esse exemplo aí. Ele, ele, é mi papá. Olha, observa que o, agora o ele, né? O licentuado, ele, nosso pronome pessoal, tá me dizendo aí que é uma palavra masculina. Certo? Então é bom a gente dar uma olhada direitinho, né? Que normalmente eles não estão isolados, estão sempre acompanhados de uma situação, de um artigo, de um pronome, que vai me ajudar, tá? E os substantivos femininos em espanhol, nós temos também algumas terminações já faladas anteriormente, mas vamos reafirmar aqui. Os substantivos femininos em espanhol geralmente terminam com a letra A, com a sílaba DAT, com a sílaba TAT, com a sílaba ED. SION com S, SION com N, DES, TIS e IS. E alguns terminos em E, tá? Uma vez mais, essas terminações não são absolutas. Por isso é possível que você encontre algum substantivo masculino em espanhol que termine com essas letras também, como nós já vimos lá nas regras anteriores, tá? Mas não vai mudar muito, por quê? Porque eu já sei, e você também já sabe, que nós temos que observar o quê? Os indicadores, os artigos, os pronomes, né? Que vão me ajudar muito. Olha lá a palavra terminada em AD, tá? Em TAD, desculpa, em TAD. Amistad termina em TAD. Nuestra amistad, essa é importante. Olha, nuestra, né? Amistad termina em TAD, né? Então vamos reforçar isso aí. A palavra PAREDE. PAREDE. Olha, IT, LA PAREDE DE LA COCINA. Olha o LA, artigo feminino, me indicando a feminilidade da palavra. MISSION. Termina em SION, com S. Esta é la nueva misión. Certo? La nueva, la nova misión. Canción, com C-I-O-N. Te gusta la canción? O artigo que antecede me mostra aí o gênero da palavra. A palavra terminada em DAD, honestidade. Que es la honestidad? Novamente aí eu tenho o artigo LA, o artigo feminino singular, LA, me dando o gênero da palavra. E a palavra terminada em IS, actriz. E é essa actriz. É a mais fácil de todas. É só observar o nosso pronome, né? E a gente chega a uma conclusão bem fácil, tá? Nós temos também o gênero ambíguo. Esse gênero ambíguo, ele é identificado pelo pronome, aí não tem jeito, ou pelo artigo. São as únicas formas que nós podemos observar. Caso eu observe de forma errônea, eu vou ler meu texto de forma errônea, eu terei outro significado. A palavra cura, por exemplo. A palavra cura, se eu disser el cura, eu me refiro a um sacerdote. Se eu substituio el, que é o meu artigo masculino, por la cura, eu me refiro a o quê? A cura de uma enfermidade. Então eu tenho que observar essas colocações, tá? Eu tenho a palavra, por exemplo, dentista. El dentista, la dentista. Estudiante. El estudiante, la estudiante. Certo? Então eu tenho que observar o que vem agregado, o que vem junto, o que vem acompanhando esse meu substantivo ambíguo. E aqui nós temos um exercício pequeno para que vocês façam, tá? E aí, na próxima aula, a gente corrige esse exercício aqui para vocês. É bem fácil, eu vou fazer um com vocês. Por exemplo, completam as seguintes orações com o plural dos seus substantivos parênteses. Primeiro diz assim. Hay dos sobre la colina. A palavra entre parênteses é casa. Então, hay dos, o quê? Casas sobre la colina. Los, já me dá a ideia de plural. Estão comendo o pátio. A palavra é perro, cachorro, né? Los, perros, e assim vai. Vocês vão colocando, vão colocando, preenchendo. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção, tá? Um exercício bem light, bem simples. E eu trago algumas dicas do Enem na próxima aula, durante a correção desse exercício. Beleza? Algumas questões que já caíram para a gente analisar. Ok, um abração a todos e na próxima aula a gente se encontra aqui. Tchau! Tchau! Tchau!